Estamos aqui com o Ricardo, ele que fez a segunda luta do Minas Fight. Ricardo, que trabalho de queda sensacional. É, trabalhando muito pra isso aí. Sabe com o adversário da trocação, trabalhando bastante essas quedas. É isso aí. Agora, Ricardo, eu tô ali, o território do Beriquem, cobrindo ao vivo a luta. Um recado especial da Letéia. Falou que ela te ama e ficou ali acompanhando sua luta. Manda um recado pra ela. Também amo essa mulher. É isso aí, valeu. Valeu, Letéia. Valeu, obrigado.